E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio, pelo carinho, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Eu sou doze doze filho, eu sou de Sagitário, eu sou seia de Rony, é doze flecha nesse otário Então, seu arrobado, cê paga de monstros esse ai, hoje eu falo, vai pro armário Ei, não vem com essa deseletiva, nem tira minha esperança, mano, porque isso é um saco Sabe por que me desmotivou? Se esse é meu inimigo, acho o nível de hoje muito fraco Você é underground, você só grita, você é underground, então, cê lembra das batalhas cruelas Na minha época não tinha chororô de 4 round Não sou pose do rodo, nem florime, nem na roupa, mas te explica Puxa a vibe com um e te ataca com a outra Não conhece, voltou pra isso, volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que sarrar o pedão Se sentiu no trapista, favelado, uma fazão Mas onde você perdeu, cuzão? No terreiro onde Dudu pisa Não existe punk de galodão Brabo demais, mano Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra Suave do funk, você relembrou Eu não fujo, eu bato de frente, aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece, você tá perdendo Por isso eu creio que você não tá entendendo Cê é a gata te espancando, e geral tá vendo E o ataque nem é a montagem do mini dance Os homens subiu essa choque de 10 mil volt Você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual Bolt Ficou pra soltar pela favela, ou não? Já que você é só porra, cê não passa de um brusão Demorou, eu vi os cria, e corre igual Bolt Depois eu fui pra laje, e peguei minha colt Cê não aceita, peguei os cara, apagamos de malandro E o telefone na cabeça Subiu pra laje, pegou sua colt, e se fudeu Virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo no chão Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão E a plateia viu que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar, parceiro Aquilo ali era tudo fachuto Eu queria pegar tu inglês Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte porque Senna é bom Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal E não foi com balas, foram com rimas Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer bitch Agora, irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não preciso e eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha Que sem copiar alguém Utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje cê tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado, sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, cê é comum Quando eu nasci um rei Trabalhei e me tornei um Manda ver agora como eu faço Deixa aqui comigo, J.A. Luke tá chegando na levada Eu me partilho é só o espaço Falando pra caralho Tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora Manda, eu lembro que você até falou que era sensei Manda, você fala que é sensei Manda, não tem dado o que cê manca Manda ver esse cara sua boca que é J.A. Faixa preta, não sei lá, sua faixa branca Agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Manda, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Manda, repara, fiquem de Lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Cê sabe eu me amando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, cê sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Cê é todo mundo Meu local de ninguém deu nada Hoje na Bahia tão gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu, você não pode pra quem A canção tem cuộc O caralho do meu estado tá falando Merida, cê corre em perigo Diz seu cara que cê é conhecido Como quer comparado tu comigo Ei, mano agora pode partir Você pagou a sua passagem Disse que eu não posso mas agora Cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano, então pode pá Realmente a trânsito catagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar Não me estressa, cê falou a besta, só falo a merda Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou é, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit, eu dei uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência, só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo o piloto da NASA Você não é roubado de páscara, tá ligado mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA, mano, tô a passos a sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas roda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Cê é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12 eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA, os menorzinhos que passam rapidinho, cê eu tô de XRE Então, cê tá, cê eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando o medo, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mandou em banco, GRE, eu sou foda, empina o banco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de 5 e era da rara Então, pra ver se eu não tá, Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a tchacalama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma, seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma, você sai da minha frente Motoqueiro sem plázica, pistola com numeração raspada E aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Eu tô do suero, eu tenho aqui seus amiguinhos, então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se você é verdadeiro, é melhor eu só sei Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o Globo Whittle Eu sou super ação, bota fogo, eu virei, nego drama E tal Por isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama, destruíram minha casa Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas R7, cê falou de chuteira Mas cê sabe que agora você fica na fila Claro, quando cê fala de chuteira, cê não ganha pelo bico R7, cê só perde pela birra Não entende nada, mas cê sabe Que aqui eu não decayo Claro que o menor dá de 10 a 1 em mim Na minha rua não era assalto, mano, só foi o barro Sem o barro que eu debarro, mano Na minha rua nem futebol tinha Pois o camburão passava toda vez que nós fazíamos chinelo Achava que era boca na outra vinha Ei, a trava nem é minha Toda vez que o camburão passa o futebol não embaça Pois os moleque que antigamente era vapor Quando a rua falava, sai igual fumaça Camburão é o caralho, não caio na pilha Se o show é de barro, eu faço argila Que passa se foda aqui, rima é louca Eu saio, projeto aqui boca a boca Não passa nada Mas cê sabe que aqui fica tipo a chuva Quando eles me falam vai entrar no porta-mala Eu falo, foda-se, cê entra no porta-luva Não entro no porta-luva nem no porta-mala Porque esse carro aí, filho, não é minha frase Eu já passei dessa fase Pois o tempo que cê tava correndo atrás do rap Eu de espaçonave, hein? O boca a boca era muito tempo Cada abusão para mim era uma máquina do tempo Pois eu voltava pra todo santo dia Quando eu batia no Bet na Bahia a qualquer momento Não, não batia no Bet a qualquer momento Mas cê sabe que aqui não é Damácia Claro que você tá numa espaçonave Se fudeu que o Bet aqui é o guardião da galáxia Mano, não entendi nada Mas cê sabe que aqui você não é cowboy Fula peão, cê cai do cavalo Então o Bet aqui virou seu anti-herói Cê não é anti-herói, você é o capitão Mas a sua realidade é muito fraca That is real, dude Enquanto você é só o Rocket Raccoon Tirei suas armas, pode chamar o Dudu de Groot Mano, sabe que A selva de mim mesmo Todo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo Fih, isso aqui é bem mais rio Bem mais que brutal Eu fazia isso antigamente Hoje em dia Eu não sei o que se passa Só rima o que passa na minha mente Não embaça, não passa na minha frente Se não atropela, o Bela Que que tá a rimar? Muito tempo que cê não foi diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são Ou os que nunca foram Ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando ela acobrar Eu sei os que não são de venta de sofão E essa vida é só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base Eu te falo assim É que você falou que vai atropelar os pelas Sem uma inspiração que é boa Virando um Zé Carrim É diferença, você sabe, jogador Nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que infelizmente Quando a base é trefe E demorou Façamos assim, Dudu Tipo Dudu Bala Dudu Na sua cara você sabe que Você vai tomar Infelizmente você tá ligado Mano, se esse cara não foca Mas você vai pombar E nessa base você sabe Mano, certamente vim para te falar É que eu tô voando Você tá ligado Que você vai mais tipo pombar Seu split flow tem muito suporte Tá ligado, tá ligado Mano, isso que me irrita É muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu Tipo que se vou dar Usa MC que é referência Só cita O Superstar não excita Não tem vida Não tem nada disso Mas semana não estressa Fala que atropelo Na Fórmula 1 não existe Zeta Infelizmente, moleque Você tá ligado Nessa base Certamente segue a linha É que você fala Que no flow tem muito suporte Quando você começou Me fala pra mim Se você não tinha, não Você já nasceu perfeito Falando pros caras Esse é o exemplo Que eu falo aqui pra tu Infelizmente, você sabe Mano, eu tenho que admitir Que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de fala de tempo É muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito Tempo toda hora, hein Eu sei quando começa difícil Mas mesmo onde que não deve Que você começou agora Não Então, rapaziada Que foi a reação As batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada Tamo junto É nóis Falou